Nós, das pastorais sociais do Regional Sul 2 da CNBB no Paraná, reunidos no nosso encontro, queremos manifestar o nosso repúdio e se posicionar nos contrários, somando-se ao conjunto das organizações, das igrejas e dos diversos segmentos da sociedade, contra todas as reformas propostas deste momento que atentam contra os direitos do povo brasileiro. Nenhum direito a menos! Parabéns!